Então bora lá pessoal, eu quero mostrar para vocês desde o processo de instalação até o sistema já instalado, tá? A gente vai conferir tudo, inclusive se realmente ela ficou mais leve do que as outras versões do Windows. Aqui eu não vou mexer em nada, vou deixar a linguagem em inglês mesmo, a gente vai dar um next aqui e ir avançando também. Aqui a gente observa que já estamos com um novo instalador, tá? Inclusive ele dá as opções se a gente quer instalar ou se a gente quer reparar o computador, tá? Você também pode marcar essa caixinha aqui para que você consiga fazer uma instalação limpa, tá? E isso é bem interessante também. E caso você queira voltar para aquele instalador antigo, né? O padrão que você já conhece, ele te dá um botão aqui abaixo para você estar retornando, tá? Não é o caso, a gente quer continuar a partir desse, então já vamos clicando next aqui, tá bom? Aqui coloca que a gente não vai colocar a nossa chave do produto agora, para ele estar avançando aqui. E aqui pessoal, a gente já tem todas as novas versões que serão lançadas em breve, tá? Lembrando que essa é uma ISO vazada que algumas pessoas conseguiram antecipadamente e a gente já está testando aqui para ver se realmente é leve como diz ser, né? Se é uma versão leve do Windows, né? Então aqui temos a versão Enterprise LTSC e a versão IoT Enterprise LTSC, que tende a ser a melhor, tende a ser a mais leve de todas. Então é ela que a gente vai estar utilizando aqui para esse teste em vídeo, tá? Então seleciona aqui, dá um next e olha só como já temos uma mudança bem grande aqui no instalador, né? Todo o processo já é bem diferente do processo que a gente conhece e também do processo que já estamos acostumados, né? Observe que temos vários novos botões aqui em cima, tá? Inclusive, como a gente vai fazer uma formatação limpa, né? Com essa versão leve do Windows, eu vou clicar para deletar todas as partições aqui para que a gente consiga fazer esse procedimento, tá bom? Então aqui temos algumas partições menores, tá? Eu quero fazer desse jeito aqui para ver se está funcionando, tá? Mas lembrando, caso você queira limpar todas as partições de uma vez só pelo disk parte, é bem mais rápido, tá bom? No caso aqui, eu vou selecionar a primeira opção. Essa parte aqui também localizou o pendrive, né? Então esse novo instalador, creio que se a gente colocar um outro pendrive, ele consegue instalar o Windows em um pendrive ou em um SSD, né? Realmente bem interessante, tá? Então vou selecionar o meu SSD, vou dar o next aqui e ele já vai prosseguir com o processo de instalação. Aqui ele dá as opções que eu escolhi, simplesmente vou clicar em install e observem aí que mudou a tela de instalação, né? É basicamente aquela tela que já tínhamos no Windows, porém naquela parte de instalação do PC ligado, né? Não aí, essa tela não era do boot, tá? Não era da parte bootável do sistema, tá bom? Mas realmente é uma tela bem básica, bem simples e não tem muita informação. Isso é bom principalmente para o público mais leigo que não tem costume de ficar formatando o computador, tá bom? Então ele está em 17%, vou dar alguns cortes para o vídeo não ficar longo e a gente já começa a passar para as partes mais interessantes. Ele já passou aqui daquela etapa, a tela já mudou, agora a tela já está preta aqui, tá? Mas continua com a mesma informação no meio ali e está fazendo o processo de instalação. Inclusive está em 42% nesse momento. Aí de lá ele já pula diretamente para essa tela de configuração inicial, tá? Foi um processo bem rápido, não demorou muito, não demorou quase nada, mesmo eu já pulando aqui fazendo alguns cortes, tá? Foi bem rapidinho, então bora continuar aqui, fazer as configurações iniciais para a gente ver se esse sistema ficou mesmo bem leve, como todos estão dizendo, tá? Aqui você pode optar ou não em fazer sua conexão com a internet, eu não vou fazer nesse momento, tá? Para poder não instalar nada e a gente conseguir ver ali o consumo real do sistema operacional, né? Ver se ele realmente está menor do que a versão padrão que a gente já está acostumado, como Pro, Home, etc, tá bom? Então bora lá. Essa configuração aqui é opcional, né? Cada um faz uma configuração de um jeito, se não é só dando avançar, avançar ali que também passa nessa parte aqui. Já estamos na tela de apresentação do Windows, né? Oi, estamos preparando tudo para você. Essa tela padrão que muitos de vocês já estão acostumados a ver do Windows, né? Já vai iniciar em minutos, só aguardar um pouquinho. E pronto, o Windows iniciado com sucesso, tá? De cara a gente já vê que está bem diferente isso aqui, tá? Já está com outro plano de fundo, não veio com plano de fundo padrão do Windows, inclusive. Já é uma desculpa para a gente entrar aqui na tela de personalização e dar uma olhada, tá? Observe que ele já veio com esse tema aqui aplicado, ele não veio com o tema padrão do Windows, né? Que costuma vir em todas as versões, tá? Então já é algo bem diferente aí. Deixa eu ver a build que está atualmente aqui. Vem aqui até a Bolt. E aqui temos informações de hardware do meu computador, não foi trocado nada aqui. E aqui está, pessoal. O Windows 11 Yacht Enterprise LTSC. A versão do Windows é o Windows 11 24 H2, com essa build aqui 26100.1, tá bom? Então é uma build aí que ela não está disponível para todos ainda, tá bom? Então essa build aqui, ela foi encontrada aí de forma vazada, ela não foi disponibilizada oficialmente pela própria Microsoft. E a gente só está testando aqui para ver se realmente ela é mais leve, tá? Então começando aqui no Task Manager, que seria o gerenciador de tarefas. Vamos até a aba Desempenho para dar uma olhada, tá? Aqui, pessoal, a gente está com 1% de utilização aqui nessa versão, ó. Ela parece que está mais leve, tá? Não temos tantos picos aqui no gráfico. Observe que está bem estável, né? Deu um pico aqui quando a gente executou. E depois ele já ficou mais baixo aqui, ó. Então é bem interessante. Se você está no Windows 11 aí nesse momento, dá uma olhada como é que está o pico aqui no gráfico. Está variando muito. Se tiver, então você já pode ter certeza que essa versão, com certeza, ela vai ser muito mais leve aí, tá? 142 processos. O Windows padrão fica com um pouquinho a mais, tá? Tem esse vídeo que eu estou botando na tela nesse momento. Então você consegue ver que é um pouquinho a mais, está no mundo a tanta coisa assim. Aqui em memória RAM, com um consumo de 2 GB, isso de 8 GB, e está rodando também de forma estável. Observem só o gráfico como ele está bem estável aqui, ó. Linha sempre reta. Não tem picos para cima, nem para baixo. Realmente bem interessante. O Windows padrão, ele fica desse jeito que eu botei aqui na tela nesse momento, tá? Então tem uma diferença bem grande, né? É um sistema que está com um consumo bem estável. Ela é uma versão empresarial, uma versão governamental, então não é disponibilizada para todos os públicos, mas tem gente que prefere utilizar ela por ser mais leve, tá? Inclusive, eu também costumo utilizar. Utilizei o Windows 10 LTSC por muito tempo e sempre me atendeu muito bem, tá bom? O processo até desceu um pouco mais. Foi para 138. Eu quero ver aqui o quanto o sistema está consumindo em disco, né? O quanto ele está pesando no total, tá bom? Então vem aqui, propriedades, e vamos ver o quanto ele está pesando. Então é bem menor, realmente é um tamanho bem minúsculo em comparação com a ISO padrão do Windows, né? Observe só que estamos aqui com o sistema pesando apenas 13.8. O sistema padrão que está aparecendo na tela nesse momento, ele fica beirando ali os 30 GB, né? Até passa em algumas versões, tá? Então, em comparação com a versão padrão do Windows, essa aqui realmente está dando um show. Está muito leve mesmo, realmente bem interessante, tá? E o tamanho da ISO, né? Eu criei o pendrive aqui, é o pendrive padrão bootável que vocês já conhecem. Toda a lista de arquivos que vocês já vivem em outras versões, não tivemos mudanças aqui. Então, eu também quero mostrar o tamanho total dessa ISO para vocês, tá? Então ela está aqui com o tamanho de 4 GB e 28. É uma ISO grande, mesmo assim, próxima ao que é atualmente as outras versões, tá? Não tem tanta diferença assim. Já o arquivo, eu acho que ele não está no formato .win, né? O install, eu acho que ele está no formato ESD, por ser mais compacto, tá? Então, descendo aqui, clica aí no seu teclado. Se você for testar também, você consegue localizar. Na verdade, ele está no formato .win. Creio eu que se a gente converter para o formato ESD, ficaria bem menor, cerca de 2 GB mais ou menos, tá? Mas ela veio assim. A gente não vai fazer mudanças, não vai mexer em nada aqui. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como estavam essas configurações. Pelo que eu estou vendo, não me parece ser uma ISO que foi customizada por alguém. Parece ser mais uma ISO padrão, uma ISO develop mesmo, que foi disponibilizada acidentalmente ou alguém disponibilizou para teste, tá? Não vou saber dizer para vocês. Não tenho informações e não encontrei informação nenhuma de quem foi o primeiro a publicar isso aqui no YouTube, tá bom? De resto, eu creio que não tivemos muita diferença. Não temos loja do Windows aqui, mas nada te impede de instalar a loja do Windows nessas versões, tá? Se dá para colocar em português, deixa eu ver aqui, porque eu não tinha testado anteriormente. Eu deixei para testar aqui junto com vocês, então eu vou tentar adicionar nesse momento o pack de idioma para ver se o sistema vai aceitar colocar, tá? Ele está com uma mensagem que estamos offline, então eu tenho que me conectar aqui na rede Wi-Fi antes de prosseguir. E agora sim, creio que a gente consegue adicionar aqui com a internet conectada, tá? Português Brasil, detectou aqui o drive da minha placa mãe, está voltando aqui. Português do Brasil, vamos dar o Next. Vou colocar para ele setar o idioma português do Brasil e vou dar um Install aqui. Enquanto ele faz isso, deixa eu ver se o sistema vai conseguir localizar novas atualizações, né? Atualizações de seguranças e tudo mais. Coloque aqui para checar todas. Ele vai estar fazendo uma verificação aqui. Ainda bem que o Endless Update funciona, assim a gente pode fazer esse teste aqui também, tá? Aqui em Time Language, ele vai continuar buscando todo o pacote de idioma, tá, pessoal? Ele está fazendo aqui todo o download do pack. Então, consequentemente, ao adicionar esse pack aqui de português do Brasil, ele também vai aumentar ali o seu peso em disco. E é isso que eu quero ver com você para quanto ele vai, tá? Se vai chegar ali nos 30 GB, que é ali o sistema padrão, né? Eu acho que não, acho que vai ser só alguns megas a mais, mas a gente vai conferir isso também. Então, ele já está aqui, ó, quase finalizando. Enquanto isso, deixa eu voltar no Windows Update para ver o que ele conseguiu encontrar aqui. Então, ele conseguiu encontrar algumas atualizações do Windows Defender, tá? Uma atualização de segurança aqui. Drivers, aqui ele também conseguiu encontrar o display. E um drive do sistema, eu não consegui ler do que foi ali, mas eu acho que vocês viram aí. Ou volta aí para pausar o vídeo e ver de que foram os outros drivers ali, tá? No total, ele instalou bem rapidinho os outros. O que está demorando mais são esses três aqui, mas é normal, eles são um pouco maiores, tá? Deixa eu ver se ele já finalizou aqui a questão da linguagem, tá? Creio que sim. Já, então, vamos aguardar só ele pegar os drivers mais atualizados para a gente reiniciar e ver como vai ficar de uma maneira geral, tá? Então, em poucos segundos, ele já vai estar finalizando aqui para a gente. Bom, pessoal, parece que deu tudo certo, tá? Ele atualizou todos os drivers, inclusive a resolução já ficou diferente, tá? E agora, basicamente, o que a gente vai fazer é reinicializar para estar testando. Mas lembre-se, eu não estou te recomendando a instalar no seu computador principal. É uma versão que é para você testar. É uma versão que ainda não foi disponibilizada, tá? É uma versão que ela não é totalmente estável para uso. Então, fica de olho nisso. Só usa para testar mesmo, pois eu não te recomendo nesse momento, tá bom? Mas é claro, depois, quando for lançada de forma oficial, estiver funcionando bem, aí sim você já pode testar no seu computador, porque eu tenho certeza que vai ser uma excelente versão para rodar de forma totalmente fluida aí para você, tá? Observe que o sistema ficou todo atualizado, traduziu bem, ficou bem legal isso aqui. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Ele funciona bem. Vamos esperar sair de forma totalmente oficial. Aí sim, a gente faz um vídeo fazendo todo o processo de instalação aqui, beleza? De resto aqui, você pode estar testando, colocando temas, wallpapers, utilizando como se fosse uma versão normal. Porém, ela não vai instalar diretamente na sua máquina aí, porque pode ocorrer de dar algum problema sério, algum bug no sistema e você ter que formatar, fazer todo o processo do começo. Então, não é tão interessante você fazer isso nesse momento, beleza? Então, é basicamente isso. Vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo.